Mal começou o período das chuvas e eles retornaram, pois é, os famosos buracos que em todo o período da chuva incomoda demais os moradores. A nossa reportagem está aqui no bairro Módulo 5 para mostrar para vocês esta valeta que está se formando. Foram poucas as chuvas até agora em comparação com todo o período chuvoso, só que esses buracos já têm prejudicado os moradores que aqui residem. Esse morador aqui mesmo, que está até lavando aqui a sua calçada, contou para a nossa reportagem que não está conseguindo subir com o seu carro aqui devido a essa valeta que está atravessada no meio da rua. É isso mesmo? Então, Marcelo, é isso mesmo. Está difícil até de entrar de carro aqui para você ver a fundora da valeta, para você fazer uma manobra mesmo. É difícil. Onde cair lá naquele buraco, lá para desviar dele, bati o carro aqui na entrada do portão aqui. Mas é todo ano, é a mesma coisa, né? Faz dez anos que eu moro aqui e a situação sempre é a mesma, né? Primeira chuva que dá o estrago que já fez. Não sei, tinha que ter... Veio uma outra forma de fazer esse serviço aí, né? Você já procurou lá o pessoal da CINFRA? Então, eu liguei lá, foi sexta-feira, né? Aí falaram para mim que sábado eles iam passar aqui, mas até agora nada, né? E a sua preocupação é que a chuva aumentando, o buraco também vai aumentar, né? Com certeza, né? E os caminhões passam praticamente aqui em cima da calçada aqui, né? Fica difícil, às vezes você vai... Pode até causar um acidente aqui, né? Porque se eu for estacionar aqui fora, não tem como, né? Eu vi que você chegou a colocar ali uns pedaços de material de construção para tentar tampar o buraco, mas mesmo assim não adianta, né? Não, não resolve, não. É porque a chuva é muito intensa, né? Muito forte, ela carrega tudo, não tem como, né? Certo mesmo seria a pavimentação, né, Valdomiro? Então, é assim, é verdade, isso é mesmo. Mas eles podiam dar um ajeitado assim para jogar uma pissa água um pouco mais para o lado de lá, aí pelo menos não pega no meio da estrada, aí todo mundo pode andar. E os vizinhos ali para cima, todo mundo reclama, né? Porque todo ano isso é a mesma moagem, né? Todo ano a mesma coisa. E fica bem difícil, né? Porque para você entrar com o carro aqui de forma direta, você vai ter que passar no buraco, né? Não, é, não tem jeito, inclusive não tem outra forma, tem que passar lá dentro mesmo, não tem como, né? Tá aí, gente, situação complicada, né, o desse morador aqui no bairro, módulo 5, como é o nome dessa rua? Rua Altaraguaia. Rua Altaraguaia, foram poucas as chuvas até o momento, né, em comparação com todo o período, todas as chuvas que ainda vão vir, mas a gente já observa que as valetas estão se formando e a Secretaria de Obras, não sei se consegue fazer algo paliativo, mas o certo mesmo seria fazer uma canalização com tubos, né? E posteriormente fazer a pavimentação asfáltica. Já nesta outra rua, um buracão se formou, dificultando inclusive a passagem de carros. Dificilmente um carro consegue passar aqui nessa rua. Eu estou aqui com o morador, é o seu Gilmar, né, Gilmar? Isso. Como é que é esse buraco aí, Gilmar? Ah, aqui na época da chuva aqui não tem condições. Aqui já caiu mulher de bicicleta aqui, porque não tem nem de a pé, não dá pra passar. Vocês veem aí mesmo, os buracos aqui na época da chuva carregam todo o material que eles jogam aqui. Então, no caso aqui, teria que ser assaltado, né? Porque aqui tem pessoas idosas que vão ali pro postinho, o postinho fica mais em cima. Então, tem vezes aqui que não dá pra passar, não. Vocês podem olhar aí, filmar que aqui não tem condições. Carro não passa? Carro aqui, nem pensar. Nem carro do lixo, nem caminhão grande, nada. Moto tem que se aventurar, né? É, moto tem que aventurar aí. Vocês mesmo viram aí, vocês foram passar aqui e quase caiu aí. Então, aqui de a pé já é difícil, imagina, de moto. O que você acha que tinha que ser feito aí por parte da CINFRA, pra resolver esse problema? O correto seria asfaltar, né? Asfaltar, fazer as galerias, fazer as bocas de lobo, que aí a água que vem lá de cima, ela já vai caindo nas bocas de lobo, já vai desce pra baixo. Porque o peso da água vem tudo lá de cima, né? Vai fazendo... E tem vezes aqui embaixo, minha mãe mora na esquina lá, tem vezes ali embaixo que não tem condições não, a gente mesmo tem que arrumar. E aí o material que tá indo daqui, tá indo tudo pra beirada da parede da casa dela ali. Então, a minha caminhonete eu deixo lá embaixo, não tem como vir com ela aqui. O pessoal da CINFRA já veio ver esse buraco? Rapaz, eu creio, eu comecei segunda-feira aqui trabalhando com o rapaz aqui, mas nessa rua aqui eu nunca vi as não aqui não. Olhando aqui não. Passa longe, né? É, isso aqui é uma coisa que nas vistas deles eu não sei não, mas eu acho que eles não estão enxergando esse lado aqui não, hein?